Música Tá aí, eu não vou cantar Parabéns pra você Vamos ver Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Que a vida me seja O eterno sorrir Parabéns, Carolina É big 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 Amanhã tem mais Amanhã tem mais Só hoje Alguém vai falar alguma coisa? Não Ah, você que deu certo? Ah, eu não Eu não gosto de falar Eu não gosto de falar Minha menina Pai 21 aninhos, meu Deus e meu Pai Graças te damos Pai E fica à vontade É o que eu te peço e te agradeço Em nome de Jesus, amém Alguma coisa Alguma coisa mais? Não, amor Discurso? Não tem discurso E assim? Só sozinha? Não, meu querido Só isso Ah, então pronto Eu não quero falar Três horas depois Não vai cantar Meu Deus Lindo, lindo, lindo Eis Glórias, glórias Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo Eis Glórias, glórias Eu te dou Jesus Jesus Me leva A sala do trono Mostra a sua beleza Quero ver tua face Me leva A sala do trono Mostra a sua beleza Quero ver tua face Só quero Só quero Só quero Ver você Só quero Só quero Ver você Só quero Só quero Ver você Oh, Senhor Glórias te dou Por tudo que o Senhor tem feito Está fazendo e vai fazer ainda Nas nossas vidas, Pai Porque tu é fiel Tu é justo Mas poderoso Quando o Senhor fala Que vai fazer algo Com a gente O Senhor só tem uma palavra O Senhor cumpre E eu acredito em ti Creio em ti Te amo Te adoro Te louvo com muito amor Senhor, muito obrigado Por tudo, Pai Por esses 21 aninhos A minha Carolzinha Que eu peguei tão nenenzinha No meu colo Ainda dá ainda pelo tamanho Amor Amor Essa menina do fundo do meu coração Que Deus abençoe a vida dela Hoje e sempre Em nome de Jesus Que será grande na justiça Como o Senhor diz Que ela será E ela será Eita 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 Eis que muitos engolirão a língua Eis que muitos engolirão a língua De tanto que falam Eita 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 Eis que teu Deus fala Servos Descansem Somente agradeçam a teu Deus Pois eis que sou Eu sou Eu sou E não mudo Eis que falo e cumpro Somente aguarde e descansa Amor teu Deus Somente agradeça a filhos Somente agradeça Pai querido e amado Muito obrigada Muito obrigada Pelo amor Pelo carinho Por nos escolher Como teus filhos e servos Eu te agradeço Hoje e sempre Em nome de Jesus Amém Amém então Vamos comer então Salve Salve Eu não preciso falar mais Já foi falar tudo aqui Se eu for falar aqui Esfria Gela Parabéns Carol Né Valeu Isso aí Esse é o nosso Cantinho É É